Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu irei fazer uma coisa um pouco diferente Hoje eu irei falar sobre a história do Minecraft Bem, o Minecraft foi criado pelo famoso Marcos Perso Ou também conhecido como Notch E o Minecraft começou com um simples conceito Sendo chamado inicialmente de Kiwi Game Antigamente o Minecraft era apenas um simples jogo Onde apenas tinha muita grama e embaixo pedra O jogo passou por muitas e muitas versões para chegar no que conhecemos hoje O Minecraft ficou nesse estado aí que vocês estão vendo na tela Até mais ou menos até a versão RD-20090515 Que foi lançada em 15 de maio de 2009 Sendo implementado a variação de altura de grama O que já é considerado geração de terreno O jogo era ainda bem simples Então o jogo na versão 0.0.3a Implementou o sistema de cavernas do subterrâneo E algumas versões posteriores lançou a parede de obsidian Seria como se fosse uma bússola gigante no meio do mapa E a pirâmide de tijolos Que posteriormente a parede de obsidian foi tirada na versão 2.0.1.0.0.3.2.0 E as cavernas e a pirâmide de tijolos na versão 2.0.1.0.0.3.2.7 Bom, eu irei pular algumas versões agora E iremos para a era terreno beta Onde foram implementadas coisas muito importantes para o jogo atual Como por exemplo, os biomas O nether Variedade de árvores Adicionamento de lagos de água e lava E etc Bem, e agora vamos chegar na era pré-lançamento Onde foram implementadas muitas coisas Como as vilas As strongholds As ravinas As minas abandonadas Muito mais biomas O dend Foram adicionadas opções como mundo plano e baú bônus Foram adicionadas as pirâmides do deserto E as pirâmides da selva As cenouras e batatas E muito mais E finalmente chegamos na era de lançamento geral Onde foram adicionados vários biomas e readicionados Foram implementadas novas coisas no dend As opções customizadas de mundo Novos blocos Monumentos do oceano Fósseis Blocos de magma Novos biomas ao nether e muitas outras coisas Além de agora ser lançado a última era Sendo a era lançamento montanhoso Onde foram adicionados Cinco novos subbiomas para as montanhas Nova geração de montanhas e cavernas E entre outros Bem, mas antes de ir Eu gostaria de saber aí nos comentários Qual foi a primeira versão que você jogou? Bem, a primeira versão que eu joguei Foi mais ou menos pelo início da era lançamento geral Mais ou menos entre a versão 1.9 e 1.11 E eu também vou começar a preparar o vídeo especial de animação Provavelmente vai acabar saindo no final do ano Porque a animação é muito difícil e trabalhosa Além de que eu foco mais nos meus projetos normais Do que nesses mais especiais Mas vou tentar fazer o quanto eu posso Mas bem Esse foi mais um vídeo Que pelo que eu tô vendo no roteiro Tá bem curtinho Mas a gente releva isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo E... Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!